Neste acidente da PR-280 em Palmas, duas pessoas ficaram feridas. O veículo Duster bateu em uma carreta que estava parada no bloqueio da rodovia, próximo ao trevo da Codapar. Três pessoas estavam na Duster e duas ficaram feridas, uma delas em estado grave. O caminhoneiro não se feriu, o corpo de bombeiros de SAMU estiveram no local. Novamente lembramos aos motoristas, a rodovia está em obras e toda atenção é necessária na PR-280 por conta dos bloqueios com tráfego em meia pista.